Olá, bruxarada! Tudo bem com vocês? Olá! Hoje nós estamos aqui para falar de um assunto super interessante, o livro de São Cipriano. Existem muitas lendas e superstições sobre este livro. Tem gente que tem até medo de ter ele em casa. E tem gente que ao sonho de consumo conseguiu. E você? Tem suas dúvidas, suas superstições? Será mito? O que é verdade? Fique conosco depois da vinheta. Estamos de volta. Então, pessoal, como vocês sabem, a Iê Caminsa Tradução já traduziu mais de 20 memórios pela primeira vez à língua portuguesa. Nesses 20 memórios, nós aprendemos muita coisa sobre memórios. E a principal coisa é que eles não dizem a verdade. Não querendo decepcionar vocês. Hoje nós vamos falar sobre o livro de São Cipriano. Esse livro, que existe muitas lendas e muita superstição ao redor, ele nem é considerado no meio ocultista para ser levado a sério, não é, Francisco? Absolutamente. E só para mostrar aqui para vocês, nós temos um acervo. Então, obviamente, a Iê Caminsa Tradução tem uma biblioteca muito vasta. Esse aqui é o Capa de Aço. Esse aqui é o Capa Preta. E esse aqui é o famoso livro de São Cipriano, do N.A. Molina. Esses livros, basicamente, são a mesma coisa. Alguns feitiços, o que nós vamos falar hoje sobre isso daí, alguns feitiços mais famosos, né? Nós vamos falar e vamos explicar para vocês por que que não dá certo e para vocês verem que o livro realmente não tem nada a ver. Não tem fundamento. Não tem fundamento. O livro de São Cipriano, o pessoal fala, mas fala um pouco sobre o livro de São Cipriano. O livro de São Cipriano é importante. O livro de São Cipriano não é importante para nenhum ocultista. Ele não é considerado, não é um livro considerado como um currículo de leitura para um ocultista. Mas todo ocultista já tem livro. Mas todo ocultista tem livro. Eu, quando eu era adolescente, eu tinha um livro de São Cipriano. E eu vou contar aqui rapidinho uma experiência que eu fiz. Eu fiz uma magia que tem no livro de São Cipriano, que você tem que ir durante 13 sextas-feiras na igreja, tem que dar a volta na igreja e bater na porta e gritar, e chamar as almas. Almas, almas, almas. E depois ele fala para você pedir tudo o que você quiser. No 13º dia, você vai pedir tudo o que você quiser para as almas, mas você tem que ir embora e não olhar para trás, senão caem todos os cabelos da sua cabeça. Do espanto que você fica de ver todas as almas. Logicamente, eu tinha uns 17 anos, 16 anos, quando eu fiz isso. Eu olhei para trás, eu acho que eu nem consegui fazer. Eu nem fui até o 13º dia, porque a curiosidade era muita. Mas eu andei lá e tinha muito espírito mesmo me seguindo. Mas eu não lembro se eu pedi e se meu pedido foi atendido. Isso eu não lembro, porque faz muito tempo. É invadiável, né? Só que meus cabelos... Você mexeu com o espírito, com a entidade que você está evocando. É óbvio, pessoal, está cheio de entidades por aí. Está se chorando, mas vem mesmo. Na rua, à noite, transitando, é que as pessoas não veem. Mas tem muito que parecem aqueles walking deads. Eles nem sabem porque é que eles estão lá. Muitos que não acreditam na vida após a morte, não acreditam em nada. Tem muita gente que não sabe que morreu. A pessoa não sabe que morreu. Eles ficam numa êxtase. Uma vez eu perguntei para o meu espírito familiar. Como assim? A pessoa não sabe que morreu. Morreu, ela não viu o corpo dela, o enterro dela. O espírito não vê essas coisas. Assim, tem que saber que morreu. Aí o espírito me diz, sim, não é bem assim. Às vezes a pessoa, quando ela morre, ela entra num choque. E o espírito também fica num estado desacordado. Ele acompanha o corpo. Ele está acostumado, sabe? Você desmaia e o espírito, como se desmaiasse junto. Morreu, ele fica lá no estado dormente. Depois, se ele desperta, já passou tudo isso. Já passou o enterro, já passou tudo. É que ele morreu. Ele não sabe, ele não tem entendimento. Isso são as pessoas mais ignorantes. Ou seja, no sentido de que elas ignoram realmente toda a realidade que existe, que a vida existe além da vida. Mas eu não sei se é só ignorante. Por exemplo, eu tive um amigo que faleceu uns 22 anos. Na época a gente tinha essa idade. Ele era um pouquinho uns 4, 5 anos mais velho que eu. Na época ele morreu de acidente, afogado. E foi muito triste. Ele era super jovem. E tudo bem. Depois de 12 anos que ele tinha ido, que eu não estava nem lembrando disso, não estava nem pensando, ele apareceu para mim e disse agora eu estou entendendo o que aconteceu comigo. Quer dizer, eu acho que tem a ver também com um trauma muito forte que a pessoa sofre. Mas é óbvio que essa transição da morte, quando o espírito tem conhecimento, automaticamente ele entende. O difícil é entender. Você vê que passou 12 anos, mas para o campo espiritual, 12 anos é uma semana, é um dia. Não é a mesma noção de espaço-tempo. Eu também tive uma experiência com uma familiar, que eu não quero falar quem, uma pessoa da minha família que faleceu, num hospital, doente, e depois de um ano e meio também eu tive um contato com essa pessoa e ela me disse que agora ela estava melhor, que ela estava entendendo, um ano e meio só. Mas o encontro que eu tive com essa pessoa foi interessante, no sentido que eu a encontrei no campo astral do hospital. Ela ainda estava internada no campo astral e ela disse que estava melhor, que estava melhorando, que estava entendendo o que realmente tinha acontecido com ela. Talvez você já teria ido visitar uma pessoa num hospital espiritual. Mas olha só, o livro de São Cipriano começa com a história dele, que todo mundo já conhece, a história até simplória, porque ele foi estudar... São Cipriano nasceu na Antioquia. Depois ele foi estudar o mistério dos caldeus, estudou numerologia, astrologia, e ele tinha um companheiro, porque naquela época eles estudavam isso aí mesmo. Era comum no currículo das escolas. E eu acredito que ele foi um dos alunos da antiga escola de Zaratustra, pelo que é explicado que ele teria aprendido. No entanto, ele tinha um amigo, um grande amigo dele, que se converteu cristão, que era o Eusébio. E esse Eusébio condenava as práticas dele, porque todo o objetivo do São Cipriano era compactuar com entidades negativas, com demônios e etc. Ele cria a todo custo e fazia muitas maldades. E o Eusébio condenava ele e etc. Aí eles se distanciaram, e ele continuou, até que um dia alguém veio pedir para ele para que ele pudesse, ele ficou apaixonado por uma mulher, que era a Justina, e essa pessoa veio pedir para ele se ele poderia trazer a Justina para ele. Essa Justina era uma pessoa cristã, uma católica, fervorosa. E aí é interessante, no livro fala que ela conservou todas as suas virtudes, no sentido de ser virgem. Então era pura. Você acha mesmo que a pessoa tem que... Você está falando que não tem virtudes? Não. Pelo menos a pessoa pura tem que ser virgem. Aliás, você sabe que está no livro do Abramelin. Ele fala que a mulher, para fazer a magia de Abramelin, ela tem que ter no mínimo 25 anos e tem que ser virgem. Como é que isso explica? Você vê? É uma mentalidade do povo ali. É, e no livro de São Cibriano está exatamente dizendo isso, que ela era uma mulher virtuosa, mas ela virou uma freira, né? Ela virou freira. Bom, então, Justina, que era uma mulher virtuosa, inclusive tinha se tornado freira, né? Uma noiva de Cristo, né? E, então, essa pessoa foi pedir para o São Cibriano se ele poderia fazer umas magias para conquistar essa mulher. e São Cibriano fez de tudo que ele sabia, evocou o demônio e fez e desfez, fez e desfez e nada, 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 nada. Aí ele pegou e chamou o capeta e falou, olha, não quero mais nada com você porque você é um fraco. Ela com o Deus dela está vencendo você, você não consegue trazer essa moça, entendeu? Então, não quero mais nada com você. E aí, o que ele fez? Foi lá conversar com Eusébio. Falou, olha, Eusébio, acho que você tem razão, o seu Deus é muito mais forte, eu estou cansado do capeta. E aí, se desfez do pacto que ele tinha e tudo mais e se tornou um católico fervoroso e foi lá se confessar, inclusive, com a Justina, com o amigo da Justina. E começou a fazer muitas práticas de caridade e fazer curas espirituais, um monte de coisa assim. Só que isso chamou mais atenção do que... É isso que é estranho na história, né? Isso aí chamou mais atenção quando ele estava fazendo o bem, chamou mais atenção do que quando ele estava fazendo maldade. Porque o imperador Diocleciano falou que era um absurdo, que ele era um cara muito mal, que ele tinha fama de mal e agora era um desdém, né? Esse cara estava curando as pessoas. Como é que pode isso daí? Aí ele foi chamado para o tribunal, nessa história aí, jogaram eles num óleo fervente, e não aconteceu nada com eles. Aí, sendo assim, degolaram o São Cipriano, queimaram a Justina, esquartejaram tudo e acabou a história por aí. Ganhou tanto sobre a idade para ser esquartejado. Então, vocês veem, é uma história sem pé nem cabeça. Então, é sem pé nem cabeça. Agora, vem cá. Eu não quero, de jeito nenhum, ser anticristo nem nada, mas por que que o Deus era mais forte, jogou no óleo, mas no condicionado, mas degolou e conseguiu. Então, ela não conseguiu escapar, né? Então, não faz muito sentido. Aliás, pessoal, o livro São Cipriano é apócrifo, né? Tem muita coisa misturada, né? O livro do Enem Amorlini, então, tem até magia de preto velho, sabe, de quimbanda, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sem contar, né? Que tem muita coisa ali que dá para ver, que era uma transição de cristianismo, tem muita coisa que parece magia, uma feitiçaria cristã, né? Ah, pessoal, olha só. Para vocês verem que é uma besteira, né? Magia das favas para tornar uma pessoa exícita. Matar um gato preto, enterrar no quintal, colocar uma fava em cada olho, outra debaixo da cauda, outra em cada ouvido. Depois, feito isso, cobri-lo com terra, regá-lo todas as noites com muita água, até que as favas devem ter arrebentado, estejam maduras. Quando estiverem realmente, cortá-las pelo pé. Depois de cortá-las, levar para casa, colocar uma a uma na boca. Isso na frente do espelho. Parece que você vai se tornar invisível a partir disso daí. Coitado do gato que sofre as consequências. Vamos fazer uma coisa dessa, que é uma besteira com um animalzinho, né? Então, não tem nada a ver. A pessoa, eles precisam entender o que é magia, o que é milagre, o que é loucura. Porque magia tem fundamento. Tem que ter uma lógica, tem que ter uma explicação. A invisibilidade existe. A invisibilidade existe, mas é uma forma de fascinação. Já aconteceu de estar, de eu estar sendo assim na rua com pessoas que eu achava que poderiam estar vindo me assaltar e, de repente, em determinado momento, eu parar, entrar, ficar numa situação parada, me concentrando e a pessoa passar. E eles não viram, mas era uma forma de fascinação. Não é que você está realmente invisível. Você ficou invisível para aquelas pessoas, você fascinou elas. Mas isso são técnicas que você tem que ir treinando com, porque tem a força mental aí. São técnicas que você vai treinando com muito tempo, entendeu? Então, a fascinação, ela existe, de fato. Agora, matar o gato, qual que é o significado do matar o gato? Tem um monte de magia aqui, tem outra aqui, da cabeça do gato também, coitado. Bom, tem mais uma outra magia aqui, que fala do gato preto, que você vai colher pelo de dois gatos pretos quando eles estiverem transando. Mas não, é uma dificuldade, né? Achar-se pelo do gato preto. O gato, os dois gatos com o telhado, e você vai correndo atrás. E faz uma barulheira danada, e você correndo atrás do gato com uma tesoura, para cortar o pelo dele, que depois você vai queimar. Vai pôr num vidro, vai fazer todo um conjuro, uma coisa e tal. Ah, pessoal, olha só. Então, sabe? O problema é o seguinte, o que isso tem a ver? Não tem nada a ver. É uma bobagem. Não tem nada a ver. Aí depois tem muito. Ah, esta do diabinho, né? Que você pega o diabinho, depois de... Mas você... Coitado do gato, você tem que matar para tirar os olhos do gato para fazer o diabinho. Pessoal, não vai fazer isso, não. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Isso é bobagem, tá? Como é muita gente falando de São Cipriano, perguntando, eu estou dizendo para vocês, eu estou afirmando que isso é uma bobagem. Isso não é magia. Não é magia cerimonial. Não é nada, tá? Não é nada. Nem como magia negra não serve. É uma baboseira, é uma besteira. Por que existe tanta baboseira nos grimórios? Não é só no São Cipriano. Não é, muitos. Muitos grimórios existem. É para distrair a sua atenção. Fique esperto. É para distrair a sua atenção do principal objetivo do livro. O mago, quando escreveu, ele tinha um objetivo. Ele colocou lá um monte de bobeira. É óbvio, óbvio mesmo, que ele não ensinaria. Vamos supor que São Cipriano, Paponório, Salomão, seja quem for. Ele fez mesmo um pacto com um demônio muito poderoso que dá tudo para ele. Você acha mesmo que ele vai ensinar. Porque ele não pode ensinar. Porque se ele ensinar, ele vai quebrar o pacto. É o segredo dele que domina tal entidade. Então, é mentira. Tudo que está escrito é mentira. Ele só tem um objetivo, enganar você. Como que ele está enganando você? Ele está enchendo esses livros de selos de entidades demoníacas que são as únicas coisas verdadeiras que têm esses livros. Para quê? Para que essas entidades se linkem com você. Porque ver o selo já linka você com a entidade. Com certeza. E se você derramar seu sangue sobre o selo, então piorou mil vezes. Aí o que vai acontecer? A entidade vai começar a sugar você e vai começar a influenciar você na sua vida. É esse o único objetivo de todos os limórios. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Olha, antes, pessoal, do advento da internet que corre muita informação e muita bobagem também, porque eu não duvido que alguém na internet fale, olha, eu sigo o São Cipriano. Aliás, eu já vi isso. Eu sigo o São Cipriano e dá tudo certo. Antes os antigos, eles falam, era tão abominado esse livro aqui que o pessoal falava que se você pegasse um livro de São Cipriano desse aqui, o Capa Preta, enterrasse na frente da casa da pessoa, já seria uma magia negra para destruir a pessoa, enterrar o livro inteiro. Quer dizer, então, é um livro repleto de superstição. Você não pode confundir magia, que é uma ciência, com superstição. Isto aqui são técnicas, são coisas explicadas extremamente supersticiosas, sem fundamento. Não tem fundamento técnico. Não tem fundamento e não tem veracidade para falar não foi São Cipriano que escreveu. Não tem. nem tem isso. Tem muitos glimórios, todos eles são atribuídos a Salomão, são atribuídos a Papas, porque ninguém quer falar que foram eles que escreveram. Obviamente, não tem objetivo, ninguém quer autoria vai brigar pelos direitos autorais. A pessoa só quer passar o selo da entidade para quem entra na sua casa, na sua vida. Outra coisa, dizem assim, ah, é da azar ter esse livro. É verdade? É verdade, se for ver com uma pessoa que é leiga, que não sabe e ela está abrindo o livro. Que vai ousar, ela vai se sentir influenciada a ousar, não o ocultista que já é treinado e tudo mais, entendeu? Qual que é? Eu acho assim, você pegar um livro desses, um Grimório, desses todos que a gente traduziu, para estudar, sem contar que tem outros que são interessantes, por exemplo, livros de Moisés. Tem uma coisa interessante na São Cipriano que você inclusive já até comentou comigo, que é o jogo de cartas, que a Gisele inclusive ela manja muito bem do jogo de cartas tradicional, nem do tarô. É carne que Moisés Criano tem lá o jogo de cartas da Bruxa, de Ébora. De Ébora. E é com cartas de baralho comum, é bem legal. Isso é legal. Tanto não é de todo, não é de todo jogado fora. Eu acho assim, que como todo cultista que estuda ele quer saber das histórias, na verdade a gente... Ah, tem também, sabe aquele livro que é horrível também? É. Oração da Cava Preta. Ah, tá. Tem mesmo. Olha aqui. Tem mesmo. Pode ver, eu estou localizando aqui só para mostrar para vocês. Mas vai falando da Oração da Cava Preta. Eu tive uma experiência com essa oração. Uma vez eu tive um namorado e esse namorado tinha um filho com outra mulher. E o garoto ia. Às vezes, foi só o final de semana. Quando eu vejo, dentro da mochilinha do garoto tinha lá a Oração da Cava Preta cheia de sangue para o meu namorado voltar com a ex dele. Achei. A Oração da Cava Preta, a pessoa acende a mavela preta, a Oração da Cava Preta milagrosa e faz lá um conjuro, alguma coisa assim, apontando um punhal para essa Bela Preta. Aliás, é das magias mais simples que eles fazem o livro. Talvez tenha algum fundamento. E o tanto de gente que passa a corrente de Oração da Cava Preta na internet, gente. Nossa, muito, muito. Que vergonha. Olha, então, pessoal, não vou nem ficar comentando as magias que não venham o caso, mas tem uma que pega o olho de sapo, pega um CT. Ah, sapo. Por que que sapo? Sapo. Por que que sapo? sapo é usado na bruxaria? Não é só no São Cipriano, mas sapo tem uma energia. É um animal de sangue frio, e você, quando vai usar o sapo, deve pegar um sapo muito de preferência. Mas existiam aquelas atrocidades de pessoas, e até hoje existe quem faz isso, que eu acho um absurdo. Pega o sapo vivo para costurar a boca do sapo, fazer essas maldades. O sapo, ele tem um sangue frio, é um animal diferente, que tem uma energia diferente. então ele emana uma energia... É uma energia telúrica. Telúrica. São telúricos. O gato é telúrico também. Não, mas esse é um absurdo. Então, quando ele está fazendo isso com o animal, ele está torturando o animal e ele está emanando aquela energia ruim. Aquela energia ruim, exatamente. Mas não faça isso, é muito ruim isso. Não tem nada que justifique isso. Mas não deve fazer. Olha, pessoal, o tempo que vocês perdem fazendo magia negra contra alguém, vocês poderiam estar fazendo magia de prosperidade, magia para você ter uma pessoa legal do seu lado, que são magias boas, mas nada de trabalhar com coisas negativas. Esses animais, o gato, o sapo, convém mencionar a serpente e tal, são animais telúricos. Então, o que acontece? O gato, por exemplo, diferentemente do cachorro, para ele, a negatividade, quando a casa está muito carregada, saturada, ele funciona como um filtro. Ele vem para te ajudar. Ele vem para te ajudar. Se aparecer um gato na sua casa, saiba que você estava precisando. Ele veio para a sua casa. Você vê, eu tinha um gatinho, um dia eu machuquei meu pé, torci, ficou horrível. Aí eu estava de noite sentada no meu computador, quando veio o gatinho e deitou em cima do meu pé, para tirar aquela dor, para tirar aquela energia ruim. Eles têm isso. Dóces, muito queridos. Tanto que quando se faz um trabalho de magia, que é uma dó, o cachorro, por exemplo, que também ele é uma entidade assim, protetora, se ele absorver, muitas vezes ele absorve aquele ataque e morre, fica doente e morre. Não é incomum que isso acontece, os bichinhos, eles absorvam a carga negativa para eles. O que o gato, não acontece nada com o gato, absolutamente, porque ele consegue filtrar esse tipo de coisa. Já no caso do cachorrinho, ele não consegue. Ele não é um animal telúrico, ele é um animal prânico. Então, por isso mesmo, ele pode virar óbito se ele pegar uma carga muito forte, praticamente defendendo o dono. Então, é uma dó. Tem outra magia também que cita no livro de São Cipriano que é a mão de glória. A mão de glória é... Bom, se vocês conseguirem a mão de um enforcado... Um ladrão enforcado. De um ladrão enforcado. Daí você tem que colocar na cera, fazer tudo aquilo lá. Que coisa nojenta. Eu já pensei em fazer isso quando eu era mais novo. O bicho é você achar o ladrão enforcado, né? Onde você vai achar um ladrão enforcado? Pegar a mão dele. Não sei se você acha um ladrão enforca ele e aí você vai pegar a mão dele. Mas a gente não falou ainda do diabinho. O diabinho é muito engraçado. O diabinho você... Como que a pessoa pode... Não, o diabinho tem várias versões, tá? Você tem que carregar o ovo de baixo do braço. Vou contar. Não, é engraçado. Posso contar, Marginha? Não, deixa eu contar. Tá, então vai. Você tem que primeiro pegar o ovo de uma galinha preta, totalmente preta, que botou numa encruzidada meia-noite numa sexta-feira, né? Presa. Mas o ovo também tem que ser de um galo preto com a galinha preta. Você fica andando... Que galinha que bota o ovo sexta-feira, três, na meia-noite encruzidada vai ser muito difícil. Muito difícil. Aí você tem que pegar esse ovo e colocar debaixo do braço. Isso. E andar sete dias com ele debaixo do braço sem quebrar o ovo. Isso. E dormir e tudo. Que otário, né? Quem tá fazendo isso. E depois? É, depois... O que eu me lembro... O que eu me lembro... É... Você faz um conjuro em cima daquele ovo. Aí você tem que enterrar ele no esterco. É... E depois você tem que dar o seu sangue do dedo... O esterco e você vai fazer um conjuro. Em vez de nascer o pintinho, vai nascer um demoninho. E o demoninho ele vai se manifestar. Tem o prazo dele se manifestar. E quando ele se manifestar, você tem que fazer um furo no seu dedo mindinho, esquerdo nessa passagem, e dá pro demoninho tomar o seu sangue. numa garrafinha ou numa joguinha? É. Aí você pode colocar esse demoninho dentro de uma garrafinha e toda vez que você precisar, você abre, solta ele e manda ele fazer as maldades que você quer. Né? Esse caso... Essa lenda do diabinho é muito comum, é muito assim... Faz parte do imaginário popular, até do Nordeste e tudo mais. Todo mundo conhece essa história do diabinho, né? Teve até em novelas da Globo que foram retratadas, né? Essa história de novelas antigas que eu me lembro, teve uma que eu lembro que foi retratada. Então é isso aí, pessoal. É muita crendice, muita superstição. Claro, o cultismo tem muita coisa. Você fala assim... Sabe qual é o problema? Que quando você fala assim, você fala, ah, então não existe nada. Não, você está enganado. Existe muita coisa, muita coisa pra vocês verem, pra vocês aprenderem. Prodígios existem, os prodígios são aqueles que fogem, né? As leis da natureza, que, né? Considerado milagres, talvez, mas existem prodígios, tá? Mas nenhum mago aprende coisas pra fazer magia circense. Você não vai numa escola de truques, né? De magia. Então hoje tem cada mágica maravilhosa, né? Que fala o cara, só pode ser um mago fazer aquilo lá. Na verdade, é um truque. Não tem nada a ver. O que eu penso sobre o livro São Cipriano? Maldade, né? Obviamente, ele quis passar mesmo o selo, e a pessoa que escreveu, que eu tenho certeza que não foi dele São Cipriano, foi quem escreveu, queria passar selos. Ele não queria, ele não estava buscando direitos autorais, nem vender muito livro. Só ele é molino, assim, ele estava querendo. Mas os antigos, naquela época de inquisição, eles tinham que passar de um jeito disfarçado, com o pseudônimo também, né? E também, muita coisa contra o paganismo. Então, é a favor do cristianismo, querendo, foram divulgadas coisas absurdas para condenar as bruxas, para falar que elas faziam essas coisas, que elas davam sangue para o demoninho na garrafa, para poder ter uma desculpa para condenar os pagãos que não se cometiam o pseudônimo. Então, é óbvio que isso também tem muitos que moram. Muito, mesmo. A gente vê, por exemplo, olha bem como que é a mensagem subliminar. Alma penada, você já viu aquela alma ânima sola, que aparece, que a igreja mostra, a ânima sola, uma mulher queimando no inferno, eternamente, é uma alma penada, uma alma solitária. Por que que já colocou isso? Já em referência às mulheres que eram queimadas na inquisição, quer dizer que ela é uma alma penada, que ela vai sofrer eternamente porque ela era bruxa. Então, muita coisa era propaganda do cristianismo contra o paganismo, contra as outras religiões. Você pode acreditar em uma besteira dessas. A gente vê, em muitos Grimórios, tem, assim, eu vi já Grimórios que mostram a bruxa beijando a bunda do diabo, pelo amor de Deus, fazendo todo tipo de orgia sexual com diabos, voando na vassoura com o diabo. Tudo isso, absurdo, para falar mal das mulheres que não eram cristãs e para poder condená-las, para poder roubar as terras daquele povo, daquelas pessoas. transformaram os rituais pagãos num rito de magia negra, de missa negra invertido, invertendo a cruz, esse tipo de coisa, que há quem faça isso, a subversão ao cristianismo, mas, na verdade, esses escritos antigos é uma coisa para condenar mesmo o paganismo, porque, na verdade, não tem nada a ver com o demônio ou com o diabo, o paganismo não tem nada a ver com o diabo, não existe essa figura. Nem existe diabo no paganismo, não existe isso. Face dos deuses, face construtiva e face destrutiva, como o inverno e o verão, a primavera, nasceram as plantas da colheita e morreu para poder renascer, não tem isso. Não tem Deus castigando, não tem diabo te atentando para o mal, não tem nada disso. Não tem nada disso. Isso. É isso aí, pessoal. Então, está explicado o São Cipriano, mas deixe aí os seus comentários. Você já fez alguma magia do São Cipriano? Conta aí para a gente, escreve aí, fala o que vocês acham. Você jogou o ovo debaixo do braço. Vocês tentaram fazer o diabinho? Conta para a gente também. Tá bom? A gente quer saber da história de vocês, tá certo? Tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o like para os bruxos, se inscrevam no canal e compartilhem. E acionem a sinetinha para receber novos avisos de publicações, ok? Se não, vou enterrar o livro do São Cipriano na casa de vocês. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. E até a próxima.